O que é o direito espacial? Eric Von Danik no seu livro Era os deuses astronautas na página 23 ele fala sobre o direito espacial mas devemos comentar o problema do direito espacial as Nações Unidas já estudaram o caso de contato com planetas menos evoluídos e ficou patente a respeito desse direito espacial que deve ser seguido pelos exploradores terrestres no futuro e que culturas inferiores nunca serão abordadas para impedir que sejam destruídas a chegada de astronautas destruiria as sociedades primitivas e não como pensa Danik ajudaria na sua evolução um exemplo gritante é a falência das culturas primitivas da América Ásia e África diante da chegada da civilização europeia mais adiantada atualmente no Brasil o serviço de proteção dos índios está interessado em afastar as missões religiosas e todo o contato branco pois o simples contato com a exibição de ordem social técnicas crenças e inúmeras outras diferenças já seria suficiente para lançar o caos sobre os povos primitivos e levá-los como se verifica lentamente ou rapidamente a uma extinção embora que essa narrativa do serviço de proteção dos índios não seja totalmente verdadeira a verdade é que Danik tem se equivocado concernente o direito espacial e aí Obrigado.